Por conter ácido acetilsálico em sua composição, o melhoral é um remédio que pode ser usado para aliviar a febre. Dores musculares leves e resfriados recorrentes. No caso do melhor adulto, o medicamento também contém café, o que ajuda a tornar seu efeito mais rápido. As fortes propriedades analgésicas e antipiréticas do ácido acetilose ajudam a reduzir rapidamente a febre e aliviar a dor muscular causada por resfriado, zoogripes. No caso do melhoral, este medicamento pode ser comprado em farmácias convencionais sem receita médica, por um preço de cerca de R$ 8. Como tomar? Enquanto um médico deve idealmente prescrever melhor, as diretrizes gerais, de acordo com a idade, são as seguintes. Melhorar infantil. O melhorar infantil contém 100mg de ácido acetilsalicílico e sua forma de uso é Idade e peso dose, em comprimidos, dose máxima por dia. 3 a 4 anos 10 a 16 kg 1 a 1,5 de 4 em 4 horas 8 comprimidos. 4 a 6 anos 17 a 20 kg 2 a 2 1,5 de 4 em 4 horas 12 comprimidos. 6 a 9 anos 21 a 30 kg 3 de 4 em 4 horas 16 comprimidos. 9 a 11 anos 31 a 35 kg 4 de 4 em 4 horas 20 comprimidos. 11 a 12 anos 36 a 40 kg 5 de 4 em 4 horas 24 comprimidos. Mais de 12 anos mais de 41 kg usar melhorar o adulto. Melhorar o adulto. O adulto só deve ser utilizado por adultos ou crianças com mais de 12 anos ou que pesem mais de 41 kg, porque contém 500mg de ácido acetilsalico e 30mg de cafeína. A dosagem recomendada é de 1 a 2 comprimidos a cada 4 ou 6 horas, dependendo da gravidade dos sintomas. É aconselhável evitar tomar mais de 8 comprimidos por dia. Quem não deve tomar? As pessoas alérgicas ao ácido acetilsalico ou a qualquer outro ingrediente da fórmula não devem usar o melhor. Além disso, não deve ser usado nos casos em que doença nos rins ou fígado, histórico de hemorragia gastrointestinal, ou serapética, gota, hemofilia, trombocitopenia ou outros distúrbios da coagulação. Também não deve ser usado, sem indicação médica, por pessoas com sensibilidade a algum tipo de remédio anti-inflamatório. Esta informação foi útil. Sim ou não? Deixe nos comentários.